Olá, queridos amigos e amigas da FEIQ. É sempre uma enorme alegria estar mais uma vez neste canal para trazer a nossa interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Falar sobre as passagens e as mensagens de Jesus nos permite a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento e, sobretudo, ter uma visão mais ampliada do nosso papel nesta grande obra divina. E, como sempre fazemos nas nossas atividades, iniciamos e encerramos as exposições com uma prece. Assim, convido a todos a fechar os olhos, a respirar de forma profunda, buscando acalmar os nossos corações e, sobretudo, direcionar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador. Pai, Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, de infinita justiça e misericórdia, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, Médico de nossas almas, José, Mentor Espiritual desta Casa, que tanto nos auxilia, permitindo a troca de amor e caridade, Amados Irmãos Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes e todas as falanges do bem que estão sempre em nosso auxílio. Agradecemos a todos, mas, sobretudo, a Ti, Pai Criador, por nos oferecer a oportunidade de estudar sobre as suas leis, sobre os ensinamentos de Jesus, nosso divino educador, que tantos exemplos de amor nos traz. Rogamos, Pai, luz e proteção para o nosso encontro de hoje. E, assim, com muita gratidão e felicidade em nossos corações, pedimos a todos, mas, sobretudo, a Ti, Pai Criador, permissão para iniciarmos a apresentação de hoje, dando graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos fazer a leitura e os comentários sobre dois itens do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro que faz parte das obras codificadas por Allan Kardec. Esse capítulo tem como título Fora da Caridade Não Há Salvação. E comentaremos, especialmente, os itens 6 e 7, que abordam o seguinte tema, abre aspas, Necessidade da Caridade segundo Paulo. Mas, para que nós possamos seguir com os nossos comentários, abrir os nossos comentários sobre esse tema, necessário se faz conhecer minimamente quem foi Paulo e qual foi a sua história no cenário cristão. Então, podemos começar nos perguntando quem foi Paulo. Muito bem, antes de se tornar um seguidor de Jesus, Paulo era conhecido como Saulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, que atualmente é a Turquia, por volta do ano 5 d.C. A história de Paulo de Tarso tornou-se inspiração de fé e também de redenção para todos aqueles que, de certa forma, desejam seguir as palavras de Cristo e querem também avançar no caminho da sua evolução espiritual. Saulo era um judeu muito devoto e muito zeloso, que acabou se tornando membro do Partido dos Fariseus. Entre a sua infância e a sua adolescência, Saulo foi para Jerusalém, onde se dedicou ao estudo do judaísmo, da cultura grega e também aprendeu latim, hebraico e o aramaico. Ele chegou a ter uma posição de prestígio como membro do Sinédrio em Jerusalém, obviamente por sua notável inteligência e cultura. Saulo era um apóstolo dos gentios, ou seja, aquela parte da sociedade da época que não acreditava nos princípios do cristianismo, bem como não reconheciam Jesus com os seus valores éticos e morais. Grande defensor de Moisés, Saulo era assumidamente contrário aos adeptos do cristianismo, iniciando uma perseguição a todos aqueles que seguiam os princípios da Casa do Caminho. Em pouco tempo, Saulo começa a receber informações sobre um grupo de pessoas que estavam fazendo pregações sobre os ensinamentos deixados por Jesus. Sendo ele dotado de grande inteligência e com uma oratória que prendia a atenção de muitos, sentiu-se um tanto incomodado com aquelas pregações. Enciumado na sua posição de sacerdote, Saulo decidiu ir ver de perto o que aquelas pessoas falavam sobre a lei mosaica sob o ponto de vista do legado de Jesus, considerado como o Messias, o enviado de Deus. Lá chegando, Saulo ouve, então, as pregações de um homem chamado Estevão e percebe que suas palavras são contrárias às leis mosaicas e entende que aquelas palavras podem ser perigosas para o povo judeu. Para combater aquela religião que, na visão de Saulo, poderia começar a ameaçar, digamos, instabilidade ou estabilidade judaica, Saulo manda prender Estevão, Felipe, Pedro e João. Com o desejo de condenar os quatro à pena de morte, Saulo é impedido por Gamaliel, um dos seus grandes mestres na formação teológica que teve, que se aproximou de Saulo e lhe fez um pedido especial para não seguir com a sua intenção. No entanto, Saulo liberta apenas Felipe, Pedro e João, mantendo firme a sua condição de condenar à morte Estevão, com quem discutiu seriamente sobre as suas contrárias posições a respeito das religiões. Saulo, então, determina que Estevão seja morto por apedrejamento, tornando-o, naquele momento, o primeiro mártir do cristianismo. Entre as diversas passagens conhecidas, sabe-se que esse sentimento ruim que levou Saulo a condenar Estevão trouxe para ele um período de muito sofrimento, com uma sequência de fatos que o impactaram de forma dramática. Naquele momento de sua vida, Saulo estava noivo de Abigail, que era, curiosamente, irmã de Estevão. Sabendo disso, Saulo resolveu romper o seu compromisso, o seu noivado com Abigail, que pouco tempo após a morte do irmão ficou muito doente e se converte, então, ao cristianismo. Saulo, decidido a reativar o noivado com Abigail, um pouco tempo depois, ele procura por ela para conversar e tentar reatar, tentar retomar aquele compromisso, mas já a encontra muito debilitada, muito doente e, já naquele período, com pouco tempo de vida. Passado alguns dias, semanas, antes de morrer, Abigail confessa que se converteu ao cristianismo a Saulo, um fato que o deixou com extrema revolta. Saulo, então, decide partir para a cidade de Damasco com o intuito de prender e matar Ananias, que teria sido o responsável por converter Abigail ao cristianismo. Porém, no caminho para Damasco, algo inesperado acontece para mudar totalmente a sua vida. Saulo conheceu Jesus. Esse fato, ele está registrado no relato de Lucas, no livro Atos dos Apóstolos, Atos 9, 3 a 6, e descreve o seguinte, abre aspas, e indo no caminho, aconteceu o que? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? e ele disse, Quem és, Senhor? E disse o Senhor a ele, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E então, disse-lhe o Senhor, Levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Fecha aspas. Cabe aqui, abrimos um parênteses para entender o sentido de uma pequena expressão que está nessa máxima, nessa frase, enfim, nesse contexto que é Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso foi o que Jesus disse para Saulo. Então, quando Jesus disse isso a ele, ele desejou oferecer a Saulo a oportunidade de refletir o quanto seria ruim e doloroso para ele se continuasse a resistir contra a palavra e o poder de Deus. Recalcitrar tem um significado que demonstra resistência, ou seja, a pessoa não cede, ela resiste aquilo. E aguilhão seria como uma lança, com uma ponta afiada, uma peça comprida que pode ser também utilizada até para tocar o gado. Então, se a gente analisar, recalcitrar contra o aguilhão ou os aguilhões, é resistir aquilo que pode te machucar, aquilo que pode te ferir, porque você vai colidir com algo pontudo e afiado. Então, recalcitrar contra os aguilhões é doloroso porque você vai de encontro às leis divinas. Certamente que isso não é a melhor decisão para nenhum de nós. No encontro com Jesus, devido àquela luz muito forte emanada pelo seu espírito, Saulo fica provisoriamente sem enxergar, completamente cego. Mas seguindo a orientação de Jesus, ele entra na cidade de Damasco para ser então instruído sobre o que deveria fazer dali para frente. E um fato muito interessante é que ao chegar em Damasco, com a dificuldade de enxergar, provavelmente foi ajudado por alguém até chegar, ele não viajava sozinho, óbvio, Saulo foi atendido, tratado e curado por Ananias, justamente aquele a quem tinha a intenção de matar. Diante dessa experiência, Saulo então decide se converter ao cristianismo, aceitando por isso os ensinamentos de Jesus e a partir daí se assume como Paulo de Tarso. A partir do seu encontro com Jesus, Saulo compreende que aquele grupo de pessoas que pregavam os ensinamentos de Jesus estavam sim certos. Ele entende agora como Paulo que aqueles homens a quem considerou como ignorantes estavam pregando as palavras de Jesus de Nazaré, aquele que era o Messias prometido pelas profecias judaicas. E Saulo ou já Paulo muda então radicalmente deixando para trás toda a sua trajetória como um grande perseguidor dos cristãos e passa a ser talvez um dos maiores propagadores dos ideais do cristianismo. Querendo conhecer mais sobre os ensinamentos de Jesus, Saulo vai até Jerusalém e procura por Pedro que a ele entrega várias anotações de Levi ou de Mateus tudo aquilo que já havia sido registrado pelos discípulos nas pregações de Jesus. Com todas aquelas informações que precisa Saulo passa três anos estudando e meditando sobre os ensinamentos de Jesus e então chega à conclusão de que é uma obra tão rica tão espetacular que precisa ser espalhada divulgada pelo mundo. inicia a partir dali uma longa caminhada pregando a palavra cristã saindo da cidade de Damasco passando pela Arábia pela Antióquia por Chipre chegando até em algumas regiões da Europa após se tornar o apóstolo de Cristo como ficou conhecido Paulo de Tarso realizou várias missões várias viagens missionárias com o objetivo de levar a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus e retornando agora então aos nossos comentários para os itens do Evangelho segundo o Espiritismo podemos com esse breve resumo afirmar com base nessa história de Paulo de Tarso que acabamos de relatar que ele sim conseguiu cumprir com a sua própria programação espiritual em Atos capítulo 9 Jesus envia Ananias para curar a cegueira de Paulo dizendo-lhe ser ele Paulo um vaso raro e escolhido que tinha como a missão a tarefa de divulgar a sua palavra reassumindo os seus compromissos espirituais que ele havia esquecido por isso a programação espiritual nesse trecho do Evangelho Kardec utiliza as epístolas de Paulo para refletir sobre a relevância desse princípio dentro da doutrina espírita segundo Paulo a caridade é indispensável na visão do cristão na vida do cristão e deve ser sim exercida em todas as circunstâncias ele enfatiza que mesmo que alguém possua conhecimento fé ou possa realizar ações ou feitos extraordinários se não tiver amor e caridade tudo isso é em vão Paulo de Tarso compreende a caridade não apenas como uma ação de auxílio material ou espiritual aqueles que necessitam mas como um estado de espírito permeado pelo amor e pela compaixão ele ressalta que a caridade não busca o próprio interesse mas visa sempre o bem do próximo sendo portanto um reflexo do amor divino que habita no coração dos seres humanos além disso Paulo destaca que a prática da caridade está intrinsecamente ligada à evolução de todos os espíritos a evolução espiritual ele afirma que ao exercer a caridade as pessoas se libertam do egoísmo do orgulho e de outros sentimentos negativos que as aprisionam permitindo dessa forma que desenvolvam virtudes notáveis como a humildade a paciência a tolerância Paulo também aborda a importância da caridade como um meio de promover a união e a harmonia entre os membros da comunidade cristã ele consegue estimular os cristãos a se apoiarem mutuamente compartilhando seus dons suas habilidades aquilo que pode ser feito por cada um e sempre em benefício de todos voltados para a comunidade para a sociedade a caridade portanto é vista como um vínculo de solidariedade que une os indivíduos em um propósito comum fortalecendo a fraternidade e a coesão entre os seguidores de Jesus dessa forma o item necessidade da caridade segundo Paulo que está lá no capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo destaca a importância da caridade como um princípio fundamental para a nossa evolução espiritual para a nossa transformação íntima transformação interior e claro para a construção de uma sociedade mais justa e mais amorosa Paulo também nos convida com os seus feitos a vivenciar a caridade em nossas vidas não apenas por obrigação mas como uma expressão genuína do amor divino que habita em cada um de nós em seus últimos dias enquanto estava preso em Roma Paulo de Tarso escreveu a sua segunda epístola a Timóteo a quem considerava como um filho e no capítulo 4 versículo 7 ele manda uma bela mensagem a Timóteo como que fazendo um balanço de sua própria vida que diz o seguinte combati o bom combate terminei a minha tarefa guardei a fé fecha aspas desde a experiência que teve na entrada da cidade de Damasco quando então teve a visão de Jesus naquela aquele espírito tão iluminado Paulo não teve nenhuma dúvida sobre Jesus ser então o caminho a verdade e a vida viveu intensamente com o objetivo de levar o nome de Jesus e também do cristianismo a um grande número de nações pagães dos seus reis e dos filhos de Israel Paulo nunca Paulo de Tarso nunca hesitou em realizar as suas pregações e também nunca se envergonhou em testemunhar as obras de Jesus seus ensinamentos mantendo sempre a fé inabalável e a confiança em Deus muito bem estamos chegando aqui ao fim dos nossos comentários vamos então pedir a Deus que nos auxilie sempre nos dando a oportunidade de seguir os ensinamentos de Jesus e porque não o grande exemplo que Paulo de Tarso nos deixou que todos nós possamos ao final de cada dia visitar a nossa consciência rever todas as nossas atitudes e dizer como Paulo de Tarso hoje eu combati o bom combate terminei a minha tarefa guardei a minha fé que os ensinamentos de Jesus nos ajudem a combater as nossas imperfeições morais convertendo-as nas virtudes do amor do amor da abnegação e do devotamento mantendo sempre viva a fé e a confiança em Deus que façamos sempre a caridade amando a figura de Jesus na pessoa do nosso próximo graças a Deus muito bem como eu disse logo no início a gente sempre inicia e encerra as nossas atividades com uma prece portanto vamos mais uma vez fechar os nossos olhos vamos respirar de forma profunda e vamos mentalizar os bálsamos de luz e de amor que os espíritos benfeitores estarão jorrando sobre nós enquanto oramos pedindo que estes bálsamos sejam também jorrados sobre toda a humanidade que tanto necessita pai de infinito amor de infinita bondade pai de infinita sabedoria amado mestre Jesus nosso divino conselheiro governador do nosso planeta queridos espíritos superiores e amadas falanges espirituais que estão sempre nos auxiliando nas nossas tarefas e nas nossas jornadas todos nós juntos louvando a ti pai criador agradecemos pela vida agradecemos pela harmonia por todas as bênçãos que recebemos mas sobretudo agradecemos por nossa saúde física mental e espiritual e rogamos que todas essas bênçãos se multipliquem e sejam levadas até os nossos familiares parentes amigos vizinhos enfim toda a família universal e assim humildes e felizes com muita gratidão em nossos corações pedimos a todos mas sobretudo a ti pai criador permissão para encerrarmos o encontro de hoje dando juntos graças a Deus caros irmãos chegamos então ao fim de mais uma apresentação agradecemos a todos sempre pelo carinho pela paciência e esperamos que possamos nos encontrar várias vezes por aqui fiquem fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações graças a Deus viva Jesus e até breve graças a Deus